Agora o bicho vai brilhar Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer minha defesa Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite ou suduro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega e de repente vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fiz tudo não Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Pelo Senhor que nós combatemos E a ti pertence o novo da nossa vitória Pois pelo rei, o poder e a glória para sempre Amém! Operações especiais Amém! Amém!